Quem canta seu mal espanta, é um ditado que diz Quem fala mal dos violeiros, não sabe onde tem o nariz Cantando já desafiei, muitos caboclo de escola Nas melodias premiadas, tiveram que pôr a viola Estive quando reparo, no sexto e faz que passaram A viola foi heroína, nos braços dos que cantaram Cantando já desafiei, muitos caboclo de escola Nas melodias premiadas, tiveram que pôr a viola Dos teatros importantes, muitos conjuntos se ouvia A viola em ponteiro, com grande soberania Cantando já desafiei, muitos caboclo de escola Nas melodias premiadas, tiveram que pôr a viola O ponteiro e desbarata, cantaram no mundo inteiro A viola em luarata, brilhou até no estrangeiro Cantando já desafiei, muitos caboclo de escola Nas melodias premiadas, tiveram que pôr a viola Conheci um violero, cantava com a voz macia Apesar da sua idade, enfrentava as cantoria Ele tinha uma filha, que era sua alegria Mandou ela estudar, pra se formar algum dia O estudo da menina, a viola garantia Vendo a filha formada, o velho ficou satisfeito Mas ele nunca julgava que seu sonho era desfeito A moça voltou pra casa, com orgulho e preconceito Ser filha de um caipira Ser filha de um caipira, ela achou que era defeito Tinha vergonha de ver o pai com a viola no peito O prazer do pobre velho, aquela moça proibia Não quero ver nesta casa, suas danças de catira Amordado estrangeiro, todo mundo se ademia Não quero ver em minha frente, sua viola caipira Se tiver amor na viola, pega ela e se arretira O velho dedo sol na viola, dando suspiros e ai Mas parece que a mocinha tava mesmo satanás Sou formada e sou brampina, caipira não são meus pais Ainda resto dizer minhas palavras finais Se o senhor não sair com a viola, vou sumir pra nunca mais O velho pegou a viola e saiu pro mundo afora Que a justiça seja feita por Deus e Nossa Senhora Prefiro viver jogado, canta pra ganhar esmola Desprezo meu próprio sangue, não desprezo a minha viola Não desprezo quem lhe deu o seu luxo e tua escola Viola que trago agarrada bem junto a meu peito Só você sabe o jeito, só você sabe o jeito Neste meu coração Vagoado porque meu amor me deixou, foi embora Chora Passa do eito comigo, chora minha viola Ai, este amor dos diabos já fez um estrago no meu coração Ai, só judia de mim, por que me faz assim, tanta ingravidão Sapateiro e ponteiro Sapateiro e ponteiro, a viola que ainda consola Este meu coração Ela sabe espantar o meu dedo, ela é um remédio Pra minha solidão Ai, este amor dos diabos já fez um estrago Do meu coração Ah, só judia de mim, por que me faz assim, tanta ingravidão Sapateiro e ponteiro Sapateiro e ponteiro, a viola que ainda consola Neste meu coração Neste meu coração Ela sabe espantar o meu dedo, ela é um remédio Pra minha solidão Viola que a boca não era Viola que a boca não era Lembrada Veio pra cidade sem ser convidada Juntou com os vaqueiros, trazendo a boiada Cocheiro de mato e o pó da estrada Fez grande sucesso Com a desparada Viola que a boca não era Que o padre Pinheiro Eleva alegria pro sertão inteiro Trazendo a saudade dos que já morreu Na noite de lua tu sai do terreiro Consolando a mágoa do triste violeiro VolIA LINTA Viola de Pinho é bem brasileira Sua melodia, travessou fronteira Mostrando a beleza pra terra estrangeira Do nosso sertão é a mensageira É o verde e amarelo da nossa bandeira Viola de pinho, seu timbre não faia Criado no mato como a Samambaia Veio pra cidade de Chapéu de Baia Mostrou teu valor vencendo a batalha Mortou pro sertão, trazendo a medaia Vou contar tudo que eu vi, acredite quem quiser Já vi o gavião penacho respeitar gavião pinhete Já vi um leão correndo com medo de um chimpanzé Eu já vi peixe pequeno que bateu no jacaré Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi um canoeiro remando contra a maré Já vi um peão caindo do lombo de um pangaré Eu já vi um boi na chincha botando de macharé Eu já vi homem valente apanhando de mulher Só não vi outra viola bater na viola do Zé Já vi um sujeito de fogo só bebendo um capilé Já vi uma deputada discutir com o coroné Já vi conforto e riqueza num ranchinho de sapé Vi a fama de Tostão batendo na de Pelé Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi o pau quebrando foi lá na praça da Sé Eu já vi tanta rasteira não ficou ninguém de pé Já vi soldado brincar sem derrubar o boné Eu já vi um galo índio apanhando de um galizé Só não vi outra viola bater na viola do Zé Eu já vi um galo índio apanhando de um galizé Eu já vi um galo índio apanhando de um galizé Minha mãe me pôs no mundo Pra cantar a minha história O meu pai foi um violeiro Sigo a mesma trajetória Como todo bom aluno Sempre guardei na memória As lições do meu velho pai Professor de outrora O que ele fez eu faço E é por ele que em meus braços A velha viola chora As belezas naturais Todo poeta explora Quando chega a inspiração A natureza colabora A poesia sai perfeita Melodia sai na hora Deslumbrado com a magia que tem A fauna e a flora O poeta se encanta E a passarada canta Enquanto a viola chora Todos finais de semana Da cidade eu saio fora Eu vou visitar o sítio Onde meus parentes moram Cantando com os meus amigos Não vejo passar as horas O dia termina em festa Com a galera que me adora Tocar e cantar Tocar e cantar modão Todos vibram de emoção Quando a viola chora Quando bate a saudade Dos bons tempos de outrora Me vem as recordações Do amor que foi embora Quando pego na viola A saudade não demora A saudade não demora Coração de pioneiro A tristeza não devora Sofre mas não se entrega Se supera se alegra Enquanto a viola chora Esta viola vermelha Cor de bandeira de guerra Cor de sangue de caboclo Cor de poeira de terra Foi a fiel companheira Numa longa trajetória De um artista tão querido Que deixou nome na história Um canhoteiro de fibra Um exemplo de violeiro Com talento e traquejo Com talento e traquejo Do progresso sertanejo Ele foi o pioneiro Esta viola vermelha Esta viola vermelha Já fez tristeza acabar Fez muitos lábios sorrir Fez fatéias delirar Mas um dia entristeceu No silêncio da saudade Quando pra sempre seu dono Partiu para a eternidade Ela chora apaixonada Que até meu corpo arrepia Tão gímido em cada corda Quando comigo recorda Esta imortal melodia É thamka Umェidência 吟 Vobre A It A A O E A O Esta viola vermelha que tanto alegrou o povo Defendendo que é nosso e está na luta de novo Voltou a ser aplaudida como foi antigamente O seu passado de glória revivendo no presente Florencio descansa em paz porque esta viola sua Voltou para o pé do eito encostada no meu peito Sua luta continua Esta viola vermelha está chorando comigo Ela perdeu o seu dolo Eu perdi um grande amigo Viola de luto que ficou triste e calada Sem conforto e abandonada Para sempre mudeceu De madrugada nunca mais foi ser esteira Esta viola companheira o destino recolheu Viola de luto que tocava em harmonia Sua linda melodia hoje não pode tocar Ninguém mais canta Ficou tudo diferente Os seus acordes pra gente Sei que não vou escutar Viola de luto que tocava em harmonia Aquele seu grande amigo Vive hoje no abrigo Muito longe de você E quando a lua vem surgindo atrás da mata Nas bonitas serenatas Eu não posso me esquecer Viola de luto que tocava em harmonia Já separada do mundo O seu silêncio profundo Representa grande dor Você viola com seu mundo desmorado É um sermo do passado, do saudoso trovador Viola, tu me acompanha, na minha triste jornada Quantas barreiras de espinho, foram por mim transpassadas Muitas horas, venturosas, serão sempre relembradas E que o mundo como escola, nos braços minha viola Ao longo da minha estrada Viola, minha viola, cada vez te quero mais Na tristeza ou na alegria, eu não te esqueço jamais Se tu chora, também chora Nós dois sofremos iguais Quando estou desiludido Teus acordes doloridos Renova meus ideais Viola, sinto saudade Dos dias que não te vejo Somente tenho alegria Nas horas que te mamei Encostada no meu peito Com carinho te protejo Tu és pura e verdadeira A mais fiel companheira Este humildez sertanejo Com esta minha viola Tudo que eu quero eu consigo Só ela é que compreendo Todas as palavras que eu di Quando eu parar de cantar E despedir-nos a mim O meu verdadeiro lindo Repousarei satisfeito Vindo a viola comigo E despedir-nos a mim Lost Josue Viola que vive em meus braços e chora comigo O branco que cai dos meus olhos se estende em você Viola que chora sentida e postada em meu peito Viola, você é a luz deste meu viver Viola, vamos segurar esta nossa bandeira Levar as canções até o povo do nosso interior Matar a saudade de muitos que ainda te esperam Mostre, viola, sentida seu grande valor Perdemos nossa majestade, o rei do pagode Querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro Foi ele que nos inspirou a tocar a viola A nossa eterna saudade, o Tião Carreiro Viola, quantas emoções já tivemos na vida Quantos momentos felizes passei a seu lado Viola, você já reside dentro do meu peito Vamos, Viola, mostrar o seu ponteado Música É com a força do onipotente Que eu ponteio a viola junto ao coração Ele me deu esta voz e este peito Pra cantar bonito com afinação Também me deu o privilégio de ganhar aplausos Na multidão E para escrever os meus versos O criador do universo E deu também inspiração Isso é Onde vindo Por esse mundo eu vivo a cantar Somente Deus tem força e poder Se ele quiser fazer Minha viola parar Assim eu vou cumprindo minha sina Ponteando a viola Ponteando a viola Sentindo emoção Em cada acorde da minha poesia Tueta comigo o som do sertão O povo é quem faz o sucesso O povo é quem faz o sucesso E aplaude a beleza da minha canção Feliz eu canto apaixonado Por ter o povo Por ter o povo do meu lado E Deus me dando proteção Isso é Onde vindo Por esse mundo eu vivo a cantar Somente Deus tem força e poder Se ele quiser fazer Minha viola parar Viola pendurada ali no prego Herança que eu carrego Até o fim da minha vida Viola que tocar Estava pelas ruas Em tantas noites de lua Você foi a preferida Viola que ponteava em serenata Por toda zona da mata Onde eu era morador O meu parceiro que por lá ainda mora Já não toca mais viola Já não é mais cantador Viola quantas vezes debrucei Em seu bojo solucei Chorei sem consolação Há tempos em meus braços não te pego Mas viola eu te carrego Dentro do meu coração Viola velha amiga de seresta Só você é que me resta De um passado que morreu Suas cordas já estão enferrujadas Num cantinho abandonada Solitária como eu Solitária como eu Viola está perto O nosso fim Precinto dentro de mim O final dos dias meus Sinto minhas forças fraquejando Vejo você aproximando O momento do adeus Viola em meu último abrigo Eu quero junto comigo Só você que me consola Eu quero escrita em minha cama Esse letreiro Aqui jaz um violeiro E sua querida viola